Há alguns dias eu nem sabia se eu queria ter filhos. E agora, quando eu olho pra eles... Sei lá, eu me sinto meio... Você sente inveja? Talvez um pouco. Conheço o tipinho. Que? O meu? O da Eva. Ela finge ser vulnerável, diz que não quer incomodar, mas de repente tá indo pra Ilhas Canárias com seu marido e o seu dinheiro. E antes que ela vá pra sua cama, olha, eu recomendo... pra você esperar no carro. Tá quente e me deu sede. Vê se cala essa boca! Alguém tem que dizer a real pra ela. Olha, você recebeu na sua casa uma mulher e o filho dela. E se o filho não for doenço? Tem alguma prova? Escuta. O amigo de um amigo tem um amigo cujo cunhado é detetive particular. Tá bom, Visek já deu. Tchau, Mônica. Então, tchau, pai. Eu vou te mandar o contato dele. O cara é ótimo. Obrigada, vem logo. Obrigada, não precisa. Tá olhando o que, caramba?